Tubla o planeta, tubla o planeta. Cocô miau! Fala, largadicha. Tomou muita água, hein? Toca aí, é nóis. Vou lá tomar uma aguinha também, você que me entende, né? Taca ali pau, Marquinho. Vai, taca ali pau nesse carro. Ô, Marco, véi. Mas tá devagar aí. Vamos, Marco, véi. Taca ali pau nesse carrinho. Vamos. Vamos. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Lembra dessa, Marquinho? Essa daí é véia, Marquinho. Ih, que lá é o Marquinho? O Marquinho, o Marquinho, sou eu, Marquinho. Ah, moleque, é nóis. Quanto tempo, que saudade. Ela atravessou pra chegar do outro lado. 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 Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Pode deixar comigo, fala com ele. É, Chacolo, não fica triste não. Dá um abraço aqui. Ah, eu te amo. Dá mais um. Pronto, já dê um abraço. Mais um abraço. É. Então, não fica triste. Meu primeiro dia de aula. Eu vou voltar. Tchau. Eu vou brincar muito, tá? Vamos brincar sim. Eu tenho novos amiguinhos pra falar. Ela disse que gosta de mim. Ela disse que gosta de mim. Mas como melhores amigos, eu sou o gado mais feliz. O gado... Eu vou falar pra ela que ela é o amor da minha vida. Me deixa, me sobe. Moleque burro. Volta aqui, moleque burro. Ela não tá nem aí pra você. Ela tá ali. Lave a mão. Lave a mão. Lave a mão. Já chega a mão. Vamos embora. Já lavei a mão. Vamos mão. Olá, Uau Uaus. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como hidratar a patinha. Você pega esse bastão aqui, passa aqui. Eu não vou falar a marca porque não está patrocinando a gente. Você hidrata, protege e enriquece as fibras do seu corpo através dele. A máscara facial eu vou falar no próximo vídeo. Tá com você. Ai, meu Deus. Moça. Oi. Não? Não. Corre atrás de mim agora, moça. Ó, eu vou ficar até pertinho pra depois você... Não, moça. É pra correr atrás de mim. Eu já acabei de pegar você. Volta aqui. Ai, meu Deus do céu. Não entendi. Moça. Alô? Pode voltar aqui? Bora dar rolê, meu irmão. Pegar umas pintinhas. Tá muito lerdo. Sai daí que eu vou pilotar essa p*** aí. Vai, irmão. Pelo que eu tô vendo aqui da linha das suas pregas aqui, é... O senhor tem um futuro brilhante, viu? Olha aqui. Opa, pera aí. Era um cabelo aqui. Era um fio de cabelo interferindo. Pelo jeito, senhor, o senhor vai morrer amanhã, viu? Não, senhor aproveita a vida. Rotatória. 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 Eu posso andar sobre as águas. Olha aqui. Meu Deus. Será que agora eu consigo transformá-la em vinho? Opa, tá andando. Tá andando. Cuidado. Ai, transformá-la em vinho. Não foi. Ué, o que será que aconteceu? Ai, meu Deus. Tá andando. Ai, o que vai no leite? Nescau. O que ele merece? Geral. 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 Toma essa, trouxa. Toma essa. Quem quer raia mais bonitinha do Brasil? É você. É você. Falou, pessoal. Ai, não. Ai, não gostava. Mas que, bambino? Que macarrão gostoso. Giuseppe, de primeira mão isso aqui, bambino. Mas que? Eu sou macarrão. Socorro. Vou te dar a cabeçada. Vou te dar a cabeçada, então. Vem. Eu vou te dar a cabeçada. Eu vou te dar uma patada. Eu tô. Eu dei a cabeçada. Olha só como eu sou brava. Eu vou ficar. Vem cá que eu vou te dar uma patada. Eu vou te dar a cabeçada. Dá a cabeçada. Toma. Eu não tô nem aí pra dieta. Eu quero comer. Abre esse armário, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer mais dieta. Eu prometo que nunca mais vou fazer dieta. Abre esse armário, pelo amor de Deus. Vai, mozão. Bate. Não, amor. Eu acabei de comer. Vem logo. Faz um carinho. Vem. Chega gostoso. Vem. Olha aqui. Láxia for, na verdade, um átomo dentro de um corpo gigante. Assim como as células que temos no nosso corpo. Será que o mundo é um coala gigante? Ou simplesmente o mundo é um pedaço de madeira? Se olharmos microscopicamente, veremos a gente. Meu Deus, eu sou um filósofo. Bom dia, senhor. Tudo bom? Tá jogando um carteado? Ah, olá. Tá bom, meus donos também jogam. Falou, senhor. Fala, galerinha. Não recebidos de hoje aqui. Sai daqui. Opa, calma. Ele é feroz. Ele é feroz. É o Niquê esse aqui, pessoal. Ah, eu vou mostrar pra vocês. Fica quieto. Cala a boca. Cala. Deixa. Aqui, ó. Pessoal, esse aqui é meu Niquê. Já coloquei no pé. E tamo aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Isso, coloca aqui pra mim. Pronto, agora... Não. Cobre o nariz, parecendo aquele estilzão velho. Aê, agora sim. Fora, pessoal, usar máscara, viu? Nessa pandemia aí. Isso, ele vai ver só. Ele vai ver só. Quem manda aqui sou eu. Isso, você que manda. Quem manda aqui sou eu. Aqui, agora aqui, vai. Bate, bate. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Caraca, tudo isso pra bater em mim? É você que tá aí? Vem aqui que eu vou te pegar. Eu vou te encher de porrada agora. Vamos ver. Ô, bom dia. Bom dia. Ô, seu caminhoneiro. O senhor consegue me dar carona ali até a estrada do Betinho? Virando ali a direita mais pra frente? Que tá complicado. O senhor vai fazer o que lá, seu uso? Eu vou comprar um pão aí pro meu filho, uns peixes. O senhor, você tem dinheiro aí pra dar carona? Ô, tem o que aí? O senhor, aceita um balagatão? Não, balagatão. Troca de me levar lá. Não tenho nada aqui comigo não, sou o urso, senhor. Ó, eu tento. Tem aí? Tem aqui. Joga pra mim. Tem aqui, ó, aceita aí. Que aí eu não preciso ir lá comprar, entendeu? É melhor do que ir, né? Opa, pega aí. Obrigado, homem. Até mais. Deus já vem, senhor. Para de cortar minha árvore e desce. Se não, eu vou furar você. Tá mirado aí. Toma cuidado. É, espera aí. Eu tenho uma coisa pra falar. Espera aí. Espera aí. Calma, calma. Você acabou de perder. Oito segundos vem desse vídeo. Fica aí, Rubens. Pronto. Vamos, mãe. Vamos embora. Ele sabe se virar. Pessoal, agora me ajuda a subir que eu não consigo. Pessoal. Tá difícil. É isso que acontece de ajudar os outros. Aí não ajuda a gente. Por que eu fui ajudar eles? Pessoal. Mãe. Meu Deus, nem mamãe. Mamãe. Ai. Que tão difícil. Agora. Deixa pra lá. Vou ficar aqui. Ih, olha lá, mané. Olha quem tá preso agora. É. Olha quem tá preso aí. É legal, né? É legal. Fica aí dentro, né? Esse bobão aí, ó. Fica aí preso. Era isso que nós passava, irmão. Tá cutucando o nariz. Olha que idiotão. Olha que idiota. Sai daí, cachorro no escorrega. Sai, moleque. Caramba. Vai colocar culpa em mim agora. Fala. Fala seus cocô ameal. Tudo bem com vocês? Bom, esse do Blow Planet aqui foi o mini do Blow Planet. Agora temos o mini do Blow Planet, que são vídeos de 1 a 3 minutos todos os dias aqui no canal. E a gente vai juntar todos esses vídeos, fazer um copilado. E você não vai ficar sem o seu do Blow Planet normal. Você simplesmente vai ter o seu do Blow Planet todos os dias. Ah, Manuleira, por que você tá fazendo isso? Cara, eu tô fazendo isso porque eu tô fazendo um teste com o YouTube. Ele não tá entregando todos os vídeos pra vocês. Então lembrando vocês, se vocês querem receber notificação de quando sair um do Blow Planet novo, cara, já deixa o seu like, ativa o sininho, comenta, porque isso faz com que o YouTube reconheça que você está engajado no canal. E aí ele vai entregar o vídeo pra você. Certo? Todos os dias do Blow Planet. Segunda, terça, quarta, quinta-feira tem o Mundo Oleira. Sexta-feira é o do Blow Planet. Sábado é o do Blow Planet. Domingo, folga, né? Porque a gente precisa de folga, né? Não é isso? E live todos os dias, como sempre, está tendo aqui no canal. Continua aqui no canal porque tem muito mais vídeo pra vocês verem. Eu vou deixar aqui os cards. É só você clicar e se divertir. Então, fica aqui até o próximo vídeo. It's the day. 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 I am.